Creepy Creepy Ah e outra vez aqui Mas pronto tipo Ele tem a sua vida em equispo Aqui por assim dizer Nós Estamos aqui só a jogar com ele A passar por esta situação Tipo ele ficava com medo da quantidade de gays que estava a tentar matar Assim dizer Oh 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 E pronto Vai bora bora Certo Ainda Eu tenho a minha vida E muito E muito Vamos lá Vamos agora Eu sei mas se isso não é de ser creepy, ele tem outras palavras para isso, mas para... Viste que é ele que está na situação, acho que pode ele decidir a que a palavra ajuda. Vai, solta. Oi! Quero! Eu estou por um... Para qualquer outro. Ok. Tudo bem? Tudo bem? Talvez exista algo na ponte. Eu cheguei todos os outros inchos do voo. Agora é que me dá um compromisso a valer o fogo. O que é seu nome? Daphne? Faça o que você acha melhor. Acho que é melhor tentar encontrar ela. Ok, vamos lá. Vê? Eu não pensava que o professor tinha que ir embora. Ele não precisava tentar salvar essa mulher ou a crew. Eu sabia que você sabia o seu caminho aqui. Eu não sei se você deu uma nova camada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu tenho um equipamento que me pegou perto de mim. Seria um malvado ver a diferença ir para perda. Eu vou deixar o caminhão ou como é que? Oh, como sempre! Tem que ser uma razão por por que eles vão ao canal. Oh, o fenômeno. Ok. Eu não sei o que eu esperava encontrar em um barco de drogas e malditos. Daphne foi reputada e sim. Ahm... Pelo visto a Daphne estava no barco e foi reputada. Então eles estão a ir atrás dela e é isso que o Max usa. Tipo como argumento de que o pássaro nem é assim tão mau. Porque decidiu ir com ele atrás dela para a salvar. Tipo ele podia ter escolhido não fazer nada e tal que andar. Que isso é lixo. Eu honestamente também não entendi quem ela é. Se calhar falaram dela enquanto eu estava aqui a dançar. Folha. Ai. Suelte-me gringo louco. Tá tudo ou... Ah... Ah tá bestou. Ah... 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 Eh... E a cabeça. Ai, que eu não queria assaltar assim dentro. Eu vi. Ah, não. É um caixote. É um caixote. Para onde é que eu quero ir? Hum, é um barco. Há visto aquele filme que é só um barco. Não acontece mais nada. Só um barco parado. Ai, ah, coitado do caixote. Olha. Eu tivesse mandado um tiro. Ah. Estava ali a projetar. Estava ali a projetar. Era só uma imagem de um barco parado no meio da água. Não entendi bem o que é que aquilo era. Estava a brincar que era o filme do barco parado. Não entendi bem. Era uma sensacional. Estava a descansar. O que pensava era que dá aquele barco parado. Será que era a dona do barco? F*** cara Isto é brutal Eu não pensava que as coisas fossem assim Estas? Isto aconteceu tudo Eu deveria ter saído naquele gato de AKL E algo que se tornou meu caminho para Nova York Posso te perguntar mais, Max O que você acha que você realmente fazia em Panamá? Eu estava bebendo As pessoas morreram Inocentes pessoas Quem você acha que te roubou? Eu não sei Eu me disse que eram pessoas que não gostavam Daphne Bernstein Algo sobre um divórcio desculpado Sua ex-husbanda trabalhou na Wall Street Você acha que ele tem acesso fácil ao Panamanian das esquadras? Eu acho que eu não me lembro disso Você estava desculpando algo, não? Não, não Não Eu não me lembro do tempo Eu não me lembro muito sobre isso Mas sim Marcelo foi desculpado Eu não sei o que Eu não vi ele até chegar em Brasília Uma semana ou mais tarde Eu acho que foi dinheiro Eu acho que Marcelo e Victor Têm um banco amado em Panamá A sua pequena cruz foi Para lhe dar o dinheiro Porque lá é mais fácil Eu pensava que os Broncos eram ricos Rodrigo é ricos Os outros também Eles vivem bem Mas eles não têm real dinheiro Victor's campanha É sempre financiado por seu irmão Isso é o caminho entre certos ricos Os irmãos Os irmãos Os irmãos Os irmãos E agora Rodrigo é morto Exatamente E Marcelo também É uma tragédia para o Victor Um homem Rápido Um homem Brasileiro Existe os irmãos Marseiros Um siru Um patrião Marsello 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 Foi um idiota Se isso é verdade Eu não acredito Mas eu acredito Que uma outra Dica Você sabe? Alguma outra coisa. Qualquer esse dinheiro, Victor poderia lhe falar em algo. Eu não conheço você. E o Passos? O Passos é um ex-cóp. Ele falhou na América. Falhou em São Paulo. Ele estava envolvido por mais dinheiro e mais pobreza do que sua pequena cabeça pode lidar. Você acha que esses caras não podem ser achados? Não, mas... Mas nada. Provavelmente não é um bom cara. Ele é apenas um homem que se acolhado na cruz de uma família muito rica. Você é uma família. O que é a mim? Você? Você é o cara de pé. O americano. Correndo, agindo como o herói de action, matando muitas pessoas. Você é um desenho. Não é como é. Você era um ex-cóp. Você estava sentindo na barra com uma história de violência e uma história de uma boa tempera. Você era perfeito. Eu e o Passos fomos para a Academia juntos, não? Eu não sei! Ok, vamos levar uma corrida, Max. Quer fazer algo de bom? Quer que você se matasse por uma boa causa? Então eu preciso de você ver algo por mim. O que? Esse incidente na favela hoje. Alguns dos meus policiais dizem que um bus foi levado alguns captivos. Eles foram, eu vi. Mas não eram captivos nunca foram enviados. Provavelmente eles enviaram para as esquadras paramilitares. Os... 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 Ouvisão de quem? Deus. Eu sei lá. Quem foi? Eu não sei os policiais. Os outros policiais. Eu sou um copo, Max. Então você continua dizendo. É hora de descobrir o que estava acontecendo aqui. Eu não gostei de me livrar na sala de presidencial, então fui procurando o baçamento. Eu não estava muito emocionado com os acusados neste lugar. Eu não estava tão emocionado com os acusados neste lugar. Eu não estava tão emocionado com os acusados neste lugar. Eu estava com uma banda de presidencial. Não estava bonito. Mas eu acho que nada do que estava acontecendo estava acontecendo. Era uma questão que eu continuo perguntando a mim. Eu não estava tão emocionado. Eu estava convencido que os Broncos tenham sido o melhor homem para o trabalho. Mas talvez o Silvio estava certo. Eu era o estúdio. O maluco que todos tiveram, mas eu. O vencedor da ponta da garrafa e tal. Do que entendi. Só funciona. Tipo até que funciona. Mas só uma vez. Porque aquilo depois sai tudo disparado. Nada por aqui. Est fast. Agora vou o tirário. Se está cansado. Nãoiska pegui. Achei que eu ponho. Dimei. Até mesmo. Eu não valido à ponta da pregada. E não é tão descabido policias corruptos a fazerem contrabanda ou tráfico de pessoas. E não é tão descabido. Se esses bachos estivessem indo, eles precisariam de medicamento. O Hotel Imperial Palace era uma 5-star bonafide. Eu precisava descobrir por que eu acho que estávamos comprando os buchos. O Hotel e as favelas. Mas por isso é que até consigo acreditar que se tenham vaciado. No mínimo tipo em histórias, contos ou assim. É a mesma coisa. O que? Você não está fazendo nada. Eu estou fazendo tudo sozinho. Como é que eu não estou pegando nada, rapaz? Estou trabalhando aqui, ficando de olho e escutando você reclamar. Ó, 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 ó. Olha o que? Para com essa viadagem. Para de reclamar. De saco cheio. Põe as coisas aqui em cima e... Nãoадно, não regiones del ... Não regiones do estado. Mas não будем fechar vocês! Por amor de Deus Tava difícil não? Não regiones trechos. Não queremos em cima e de clear. стали necessários. Foi uma front continue. Logo de Jesus. Alma Deus! Cuidado, ele está vindo a nossa direção! 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 Cuidado, ele está vindo! Cuidado, ele está vindo a nossa direção! 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 Cuidar de mostrar acerca da minha��려! Cuidado, ele está vindo a nossa direção! Cuidado, ele está vindo a nossa direção! Cuidado! Cuidado, ele está vindo a sua direção! Esta coisa era maior do que eu, maior do que os Broncos, mas eu só tive uma olhada sobre toda a foto. Como olhar no mirro e, por um instante, ver o que todos os outros veem. Uma garota de cara de um homem melhor. Ouvai, aquele negócio na favela estava ficando mais fresco por meio. Esses bachos estavam claramente na cama com o crush do Predo. Agora precisamos descobrir por que. Começando com um pouco de leitura de dormir para o Sr. Da Silva. Quando você vive o tipo de vida que eu vive, a realidade vem por você através de um lento diferente. Mas nada poderia ter me preparado para o que estava no outro lado da porta. Eu tive que tirar esses pobres bachos fora daí. Serrano. Ele olhou para trás. Um homem derrotado. Eu não quero que eu venha para trás de uma pessoa pessoal. Você está lá. O gajo está todo lixado, está. Licharam-no bem. E vou. O que é que era o que era que o Sr. Da Silva me enviou. E você tinha que colocar um fim nisso. Eu não tinha escolha só de me pôr. Eu não entendia tudo e nunca seria. Mas eu entendi o suficiente. Às vezes um problema complicado é melhor lidar com uma solução simples. Eu tenho que ficar. Eu não sei. Eu não sei. Eu não tenho que viver que O que é que se anda a passar? Aqui! Ah! Porque é por aqui que estão a vir grupos de pessoas Que supostamente desaparecem Que era o caso daquelas pessoas que estavam na sala Em silêncio agora E como pudemos ver Elas vão para lá e ficam com um aspecto terrível Tipo como se alguém as estivesse a tratar muitíssimo bem, né? É isso aí Não! OK! Pau, já foste Tu vai chegar Tu Ainda não foste, mas vai chegar Já compram isso Pau Não sei se alguém pica-bo com o Max Diga-me disso, alguma coisa daquela possibilidade Ah, não vou Ele disse que tinha de ir dormir Porque ia receber A notícia hoje Mas ainda não fui falar com ele Também por acaso Então não faço ideia Isso era a mesma luta Silva não era um fool Eu também estava indo ao confusão Se eu fosse ele Mas eu estava muito longe agora O que diabos está acontecendo aqui? O que você quer? O que você está fazendo? Eu sou um médico. Eu apoio pessoas. O que você está fazendo aqui? É fácil para você. Escute. Eu conheço pessoas. Eles vão te matar. Eu posso te ajudar. Confira-me. Por favor. Por favor. O que você está fazendo? Eu tenho muito dinheiro. Olha, olha. Muito dinheiro. Eu faço uma pesquisa importante. Por favor. Caralho! Caralho! Espera. Espera. Eu posso te explicar tudo. Tudinho! O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Não, não. Por favor. Pelo amor de Deus. Por favor, não me mata. Não, não. Pelo amor de Deus. Não, não. Por favor, não. Eu só saiba mais. O que o Demo Lissal significou? O bairro foi condenado em mais maneiras do que uma. Sim. Eles tinham um arsenal de arsenação aqui. Era hora de trazer essa pequena caixa para a terra. Então eu decidi colocar um dos seus C4 para bom uso. Hum. Assim era bonito vai. E olha o Max. Ele é bem esperto. Tipo. Que bebida lixada. Por causa do que fizeram. A ele né. E... Mandou-se sair abaixo um bocado com bebida e tal. Mas o gajo é bem esperto. E vamos dois. E vamos dois. Estão longe de aqui. Mas então, através da forma, mais os ratos saíram de suas caixas. E acabaram-se a evoluir a exerção. Eu vi-te. Pelo menos os meus visitantes têm sido muito gentios para deixar a porta aberta. Então, vocês estão todos? Está bem. Ok. A hora do sniper. Isso é um bocado batota, não é? Eu sei, senão não avançava, não é? E aí. E vai um. E vai dois. E vou-te. E vai dois. O deus, deve estar em as bombas todas. Ah, e já. Ui, faz sentido. E também pela quantidade de C4 que lá metemos, a porra já exploda bem já. Ok. Já estava a ter um caso de tipo... Agora é para pôr mais por aqui, ó. Que sorte. Qualquer tempo que eu comprei, teria ido realmente caro. Se eu fosse plantar o resto desses explosivos, eu teria que fazer agora. Que sorte, pássaro. Eu estou a andar aqui tipo aniquinhas. A minha vida toda lixada. Isso é alguma coisa ou só uma luz? Ok. Bora, bora, está ali outra. Vamos. . Está tudo bom? Posso sair? Uma parte de arma... Ok, fantástico. Ah, faltava muito. Ok. Essa foi a última das explosivas. Eu só esperava que fosse o suficiente para levar o bairro. E que todo o mal terminou. Quem quer tomar um golpe? Você vê o que é isso? Vamos, alguém? Quer ser um herói? Eu não tenho nada a perder, vamos fazer. Que porra que está acontecendo aqui? Senhor Neves. Que porra é o seu problema, cara? Meu problema? Meu problema? Você sabe o que é meu problema? Você está tornando humanos em gelo. Isso é o que é meu problema. Eu não sei o que você está falando, American. Tudo que eu sei é o que eu ouço sobre você. Você guarda para os Brancos. Eles são todos mortos. Você ajuda os pobres. Hoje, muitos deles mortos. Você é um herói americano. Pelo menos, não vou deixar a minha cabeça. Essa porra toda. Bem, pronto com o seu esforço. A cidade toda é orgulhosa. O grande savior americano da vida. É verdade. Você acha que você fez alguma diferença? Você acha que parar esse vento de negócios legítimo é ajudando alguém? Legitimamente. Você está roubando órgãos de pessoas. Nós pagamos por tudo. Nós temos o recorde. Ah, então? As pessoas podem vender suas levas, suas corpos, seus olhos. Você é louco, você mora. Caramba! Nós conseguimos salvar pessoas na cidade. Muitas pessoas. Seguem! Eu conheço muito de poderes. Outro. Outro. As pessoas vão te ajudar a sair daqui. É verdade. 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 Até logo? Até logo? Entre Regardless? É verdade. Olhe! É verdade. Tudo bem? Tudo bem! Estou nesta então? Tudo bem? Está essa a manhã. Tudo bem! Achei-se... Ok... Ah... Eu te abrirei! A muitos outros. Vai! 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 Ele está viva. É dessa. É dessa. Eu tô sentindo. É dessa. O que é isso? Essa não sobreviva, pô. Agora vem os gás aqui da frente. É só um? É só um, tá bem. Jesus! Ganei, Karma. Falta pro gás. É, bora, bora, bora. Tamo aí agora. Óh, óh. Óh, não. Óh, não. Óh, óh. Óh, óh. Entendi, fô. Óh, óh. É bom. Óh, óh. Ok. Mais uma vez. Não tenho aqui nada pra usar, não. Nada mesmo. Óh, óh. Óh, óh. Eu morri só do bracinho, óh. Ah, mas isso... Isso tá meio espulhichado, tá? Ah. Só eu e esse gás. Peraí. Ele não tem armadura nas pernas. Não. Tá. Eu posso amando? Não posso matar assim, que não é boa. Espera. Ele não consegue atingir assim. Eu lhe disse que a cidade era indagino, amigo. Eu gosto de ele. Ele está crescendo em mim. Eu gosto de ele. Ele está crescendo em mim. Eu quero ver um turista feliz, Miley. Oi. É, passos! Sim, eu sei. Rodrigo Alessio. Fale-se. 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 Eles me pressuraram por fazer isso. Você quer fazer? Eu vim para você. Eu fiz o meu melhor. Eu tenho um filho, Max. Eu tenho que ir. Fale-se. Claro. Depois. Agora, vamos lá. Espero que essa coisa funcione. Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu vim para você tudo. Não, você não. Eu desculpe que eu não consegui salvar a sua irmã. Eu estava lá. Não foi sua casa. Eu estava pagada para proteger ela, mas eu não. Ela se casou em um jovem. Talvez. Eu... Eu só queria dizer obrigado por nos dar uma chance de viver. Eu quero dizer, como uma família. Eu acho que tudo funciona para você. Para todos vocês. Obrigada. Não seja muito tempo. Eu. Bem, amigo. É isso aí. Onde vocês vão ir? Eu não sei. Talvez voltar para Nova York. Talvez voltar para Argentina. Giovanna tem família em Salvador. Talvez nós ficaremos lá. Eu tenho um negócio para cuidar de mim. Eu desculpe. Eu... 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 Eu sei que foi muito errado. É tudo bem. É tudo bem. É tudo bem. É tudo bem. Eu estou me divertindo. Eu estou me divertindo. Talvez isso é o que isso tem que ser. Eu acho que... Eu... Eu... Eu estou me divertindo. Eu estou me divertindo. Eu... Eu tenho um filho que vem. Você sabe como isso. Eu sei como isso. Você sabe. Eu... 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 Eu quase não disse pra você. Eu disse para você. Eu disse para mim, talvez esse cara vai colocar um buraco em mim. Eu... 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 Eu...